Em primeiro lugar, nossa avaliação é muito positiva, é uma sensação de dever cumprido, porque a Copa das Confederações foi realizada com êxito, absoluto sucesso, embora evidentemente cada plano operacional possa ser melhorado. Vários investimentos feitos em legado já deram resultado na Copa das Confederações, embora os maiores investimentos estão sendo pensados e planejados para a Copa do Mundo. Por exemplo, os centros integrados de comando e controle tiveram um papel decisivo na garantia da segurança em cada partida da Copa das Confederações, fazendo com que nós chegássemos ao final dessa Copa sem qualquer incidente mais grave de segurança envolvendo os participantes da Copa das Confederações. Já tivemos os investimentos em aeroportos operando, permitindo que houvesse fluxo adequado nos aeroportos e nas viagens entre os aeroportos durante a Copa das Confederações, evitando que houvesse algum colapso do sistema aeroportuário nacional durante o torneio. Então isso também é um legado importante já construído. Também obras de mobilidade urbana e de transporte coletivo começaram já a ser testadas na Copa das Confederações, em particular o sistema de metrô em Recife, em direção ao estádio, na estação Cosme Damião, foi o principal veículo de acesso, o modal de acesso de torcedores ao estádio. Então é um novo sistema de transporte coletivo implantado no contexto da preparação da Copa do Mundo e já é um legado muito importante. Tudo isso pode ser melhorado e será melhorado para a Copa do Mundo. Mas nós vamos construir para a Copa do Mundo a partir de um patamar de um desafio já vencido da Copa das Confederações, que é muito importante. Obrigado.